Música Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um caixa e pouco pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música Uma noite longa pra ouvir da luta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas fargas que já fazem parte Porque sou lá fora, mas ainda assim vai chegar Eu tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música